Música No aniversário da cidade de 112 anos de emancipação político-administrativa, a Câmara Municipal entregou ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o título de cidadania anapolina, com a presença dos vereadores. Na oportunidade, os vereadores participaram do evento de assinatura, entre o governo federal e a empresa Rumo, da concessão da Ferrovia Norte-Sul. Música